Nesse vídeo a gente faz o review do Octabox 120 cm da Godox. Fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! E nesse vídeo ReviewTech de hoje a gente faz o review de um modificador de luz, um difusor que é o Octabox 120 da Godox. Ele é uma ótima alternativa para a softbox, para estúdio, para o seu retrato, para a sua fotografia ou para a sua videografia também. E diferente dos softbox, os softbox normalmente são retangulares ou quadrados, são retos mais ou menos, e os octabox tem o formato de octa, então eles são mais redondos. E você tem uma outra qualidade, tanto na caída da luz e da sombra do seu fotografado, do seu objeto, como também tem um outro efeito no cat eye, que é a luz no olhar do seu fotografado. Quando a gente tem um close ou tem uma foto retrata, você consegue ver nos olhos de onde está vindo, se tem uma direção, uma luz direcional ou não, e ali você consegue ver o formato. Normalmente, os softbox quadrados vão dar um formato mais quadrado e o octabox vai dar uma luz mais arredondada, mais natural, digamos assim, mais parecida ou não, com a luz redonda do sol, digamos. E o softbox daria aquele formato mais de janela, mais quadradinho, como se fosse uma janela te iluminando. Então, é uma opção diferente e muito boa para as suas fotos e vídeos. Segue uns exemplos de ensaios que eu já fiz, tanto usando o octabox com LED por dentro, como também usando o flash. E acabei fazendo já alguns ensaios fotográficos, alguns casamentos, usando exatamente esse equipamento. E sem sombra de dúvida, eu achei um resultado ótimo, por isso continuo utilizando, porque ele dá uma ótima luz e uma ótima qualidade, dependendo de como você usa. Ele não é muito gigante, assim, aberto ele é grande, mas ele fechado em forma de guarda-chuva, não ocupa tanto espaço, então dá para você usar ele e levar, deixar guardado. Tem um dia com uma bolsinha certinha para você pôr ele e usar no seu ensaio junto na mala de pipé, você deixa ele guardadinho ali e usa nos seus ensaios. Já fiz alguns ensaios também corporativos com ele, só utilizando ele e uma outra fonte de luz atrás. E o resultado tem sido excelente. Estou amando o resultado. Continuar usando, quem sabe, ver outros modelos parecidos ou melhores também. É uma boa alternativa para quem não tem tanto espaço ou não precisa de uma fonte tão grande de luz. E na parte técnica, quando você for estudar sobre iluminação e as leis da iluminação e por aí vai, você vai ver que quanto maior a fonte de luz, mais suave é a luz no seu objeto, no seu fotografado. Então, por ele ser um octabox 120, o fall off, a luz e a sombra que caem pelos objetos são bem suaves, mesmo tendo só uma camada de difusão. Porque ele é virado, ele é feito para você pôr o flash ou o LED virado para trás. Então, o guarda-chuva aqui, você põe o flash virado para trás para rebater dentro dele e espalhar no seu objeto. Então, não é uma luz direta, né? Tem outros que são octabox e você põe para trás o octabox e aí ele joga a luz direto no seu objeto. E aí, o que acontece? Normalmente, a luz se concentra no meio. E tem alguns que tem dupla difusão certinho, mas tem outros que não tem. Então, você tem uma concentração de luz só no meio, quando ela é direta, né? Esse octabox é diferente. Você põe ele virado para trás para rebater a luz e espalhar no seu objeto, que dá uma outra suavidade na sua fotografia e videografia. E você pode usar ele tanto quanto com luz contínua, com LED. Também tem a opção de você usar ele ligado a LED na tomada, ou você pode usar ele com strobes e flashes, a sua escolha. E por hoje é só, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se te ajudou de alguma forma, ou agregou valor de alguma forma para você, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e continue criando e se vê no próximo vídeo. Se lembre, você é demais. Até mais. Até mais.